Fala moleques, tudo beleza? Aqui eu sou o Manada com mais um vídeo pra vocês E hoje galera eu tô aqui com a primeira série amaldiçoada aqui no canal E vocês não vão acreditar Eu tô na Seed de Monster World, né? E espera por Marlo Golden Mãe entrou aqui no... Mãe, vem cá! Se você virar pra trás, se você virar pra trás, você vai ver o crucifixo aqui do diabo Nossa, é o crucifixo do diabo Mas na verdade, eu nem tenho o cabelo de baixo Tá, essa série aqui vai só procurar no link Essa série aqui vai só procurar no link Olha pra isso Olha pra isso Uma cruz gigante em cima de um crucifixo Só que não tem o cabelo de baixo, não tem problema Tá, Mãe, pega aí madeira Mãe, pega madeira Eu sempre quis explorar essa Seed Pode vir Me pega, Samuel Se você me ajudar aqui Atirar porque eu não consigo mais ver nada Socorro Mãe 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 Mota por senhora Essa série é analisada, mas... Olha pra aqui, dá um crucifixo Mãe 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 Nossa, a sorte é que tem carvão logo aqui perto da cruz. Vem, Mair. Não, eu não quero mais. Para de ficar com medo. Ai, Iron. Vou deixar pra você aqui. Espera que eu tô pegando madeira. Tá. Não precisa ter... Mair, você é um gamer de verdade, então não tenha medo de nada. Eu sempre quis ir nessa seed aqui. Mas sempre... Não. No meu celular. Sempre que eu boto no meu celular, ainda é original meu Minecraft. Sempre que eu boto no meu celular... Deu um bug. É, assim de... Quase biolíquo. Para, Mair. Seu filho da mãe vai pra merda. Pegue madeira. Então eu tô pegando um pouco de carvão aqui pra gente fazer a nossa casa aqui. Porque essa série... Buguei. Mas vê se não tira esse mapa aqui, viu? Porque essa série aqui é a nossa primeira série... Nossa primeira série de terror aqui. É uma liçoada. Minha menina, não assista. É, porque isso daqui é só coisa pra homem. Isso daqui é só coisa pra rapaz. Não, não pra menina. É. Isso daqui é... Senão a menina vai gritar. É, vai gritar só. Eu vou, eu vou quebrar as crucifixas aqui do link. Tchau. Foi não. Tchau, link. É, tchau link. E eu tô vendo... É, os impressões eu tô vendo. Eu tô indo com pouco raiva. Eu coloquei. Não, eu... 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 Eu negoci ali. Eita. Nossa. Ai. Ai, tô me dando. Nossa. Você não tá me dando nada. Ah, é. Você nem pode tomar dano aí. Deixa eu tirar esse crucifixo aqui porque ele já tá me assustando. Não, vou deixar o crucifixo aqui de enfeite. Porque o link pode ficar muito bravinho. Se não, ele vem. É gostar do crucifixo dele que ele não é. A pareta. Com o pedreiro. Desculpa, link, né? E também desculpa, garota. Nossa, não. Não, não. Tá lindo. Ai, galera. Vocês repararam aqui na nova skin de Mai? Olha, olha. Atrás tem um creeper. Igual. Da frente. Igual. O... Olha, letra M do lado. Não acredito que você não copiou. O resto. Eu não copiou o resto. Porque o resto tem um creeper atrás. O que é que tem? Não, não é. Acho que quase todo mundo tem um creeper atrás. Tá, eu vou... Desculpa, link, mas eu vou ter que explorar embaixo da sua coisa aqui. Nossa senhora, link. Nossa senhora. Vou explorar aqui em meio. Vou ver aqui em cima. Se a sua casa tá aqui embaixo. Tá bom, link. Se a sua casa tá aqui embaixo. Nossa. Foi. Deu um bug ali. Deu bug. Deixa eu tirar uma redstone aqui. Nossa. Deu bug. Você queria pegar redstone, né? Não. Eu acho que dei bug aqui. Oba. Pelo menos é a minha sorte. Obrigado, link. O que foi? Escreve aqui. Obrigado. Porque eu não sei se inscrever, não. Não, eu não. Eu sou celular. Não, eu não. Não, eu não. Eu não sei se inscrever. E eu vou fazer minha pizzareta Porque nossa Essa Cid aqui é muito amaldiçoada O Lick tá com raiva de Samuel Mas comigo não Tá com raiva de você Tá bom A gente tá jogando aqui online Se eu tivesse aqui no PC no single player Eu já ia estar aqui No game over Eu quero esse daqui pra em frente Pra sempre me lembrar das minhas torrentes Não me lembra? A gente vai continuar essa Cid Conta aí pra galera A musiquinha Caraca velho Tem outra cruz aqui? Caraca Essa Cid aqui é completa de cruz Me ajuda aqui Deixa eu matar um pouquinho Não Ele é uma família Pera aí Vou matar a vacota Vou matar a vacota Estou vendo você tentando matar Vou matar a vacota Eu vou matar a vacota Errado Começa a cair Ah, tem mais outro Atrás de você Eu fui no suminho Eu vi a vacota É meio que Parecendo zumbi Tá, você está mentindo Nossa, olha essa caverna aqui Eu nunca explorei a Cid Monster World E tem carvão em cima de você Ai caraca, eu sei Quanto carro Vamos fazer nossa caverna logo Vou pegar mais um peixe daquela madeira Eu tenho madeira Não, deixa a madeira aqui que eu estou Tendo que é a mais clara Nossa pesquisa Eu tenho a mais mais clara Essa daqui Essa daqui Essa daqui Ah, tem Madeira de alcalifes Me dá aí Tá bom Eu estou perto Galera, a gente não sou Só não vai procurar o link Como a gente também Vou fazer o ritual dele Aí Vai Então eu vou fazer o ritual dele Tá aí Acho que não sinto aqui Caraca Deixa eu ver se está carregado Deixa eu ver se está carregado Se é muito Eu saio aí Ah Pode Pode Agora nessa noite aqui Vai dar merda Ok vai Tem mobi Vai dar merda É É É É É É Caraca É É É Não 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 É 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 Eu vou fazer minha casa No É É É É É É É É É E aí galera aqui vocês estão presenteando uma série muito querida que nós ainda vamos terminar né galera aí tô gostando do vídeo no canal e tchau